Alas amigos, volta novamente com o Blood Strike, tamo aqui pra mais uma presinha, já vamo pular aqui já, deixa eu ver se essa galera vai vir junto, vai seguir, ou será que não, hein? Tá, já vi que a galera tá correndo. Tá, já correram, tudinho ali. Oxe, cadê o baúzinho daqui, cara? Tá bom. Alman. Probe! Tá rodando caiu atrasado! Não é você que não. Eu acho que não caiu ninguém cara, pelo instante quando olho dei é bastante. Ramparando o nerf. Compreendo o nerf. Você vai lançar a onda de aero. Descarrega-se. É o que está fazendo. o fio do monitor tá quase que vou de base cara eu bati no fio do monitor e desligou tá vamos tretando aqui Matou o outro carinha ali já o meu tá aqui em cima adeus amigo agora os cara vem quando eu não serve para nada mais não precisa mais de ajuda nenhuma eu vou pegar nossa vai drop zinho lá agora né tem que matar o squad sozinho fazer tudo só basicamente cara isso aqui é um bote cara morre não ele derrubou o carinha lá e aí Tá, cadê esse elementozinho? Matou ali, tem mais. Aqui atrás, olha lá. Amigo, Olá, meu amigo. Enfimido. Toda a vida. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Enfimido. Vamos sair daqui. Ah, é o carinha que tava ali, me atirando, aí, tá, tomei uma snipada, mas tá tranquilinho. Olha ele aqui, atuando, tudo bom? Chamou um amiguinho já, ó, rapaz, tem amigo pra você não, tem amigo pra você não, chicoteirozinho. Compramos um nation aqui já, né, tô precisando. Tá correndo, poxa. Tá, eu quase que envolvi muito. Eu buguei a movimentação, é assim no PC, cara, eu tentei correr, mas não consegui, eu tive que caçar o pulando. Ai, ai, que engraçado. Ué. Eu achei que era bota. Tá. Eu só fiz poucaquiozinho porque eu morri no início lá, aquela hora. Só por causa disso, se não fosse isso, fazia muito mais. Tem GG, sabia que tinha acabado já. É, easy demais, tranquilinho. Tem, como sempre, carregando o elementozinho, né. Ai, ai, que beleza, viu. Tá, carinha de carro chegando aqui. Peguei estro... Tá. 21 munição apenas. Usando uma bandagem. 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 Nossa! Ficou um de vida, cara! Caí muito aqui. Vai, vai, pega, pega, pega! Enemies spotted! Protective fire! Using a banter. Protection barrier up and running. Come down! Enemies spotted! Enemy spotted! Enemy spotted! Enemy hit! Enemy hit! Enemy spotted! Tá, tudo miado, cara. Miei tudo pra caraca lá. Tá, 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 tá. Tá. Tem mais aí. Epa. Nossa. Filho, de novo esse cara de sniper, cara. Essa daqui foi boa, viu? Essa aqui foi tensa. Tá. Conseguiu levantar. A munição está acabando. A munição está acabando. Segundo o capítulo de E nem atirar pra você ver. Aí eu morro. Ah, por que será, né? Ah, o cara tava à sola. Que era amigo daquele outro cara. Pra cá. Aí eu tô uma snipada aqui, imagina. Tá, foi uma criaturinha. Ele matou o carinha. Associação de inimigo. Vem para o ataque! Associação de inimigo! Associação de inimigo! o cara é de novo e já pediu já tá lá de trás ó tá aqui aqui aí aqui aí boa boa matei um cara olha olha o outro chegou lá aqui eu pedi muito para tomar ali eu fiquei meio muito estático mesmo só diz hoje eu sei que os carinha tava passando na disney também então eu fiquei também para dar emoção mais tá mais cara chegando aqui ó e aí e aí e aí muito cara aqui quase de novo cara esses cara toda vez toda vez eu ruxo em três cara em dois eu achei que era só mais um só vi dois toda vez o o o a 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 Peguei essa aqui, tava solo Era amigo daquele outro lá Tá, peguei essa casinha aqui Ih, o cara caiu aonde? Tá Foi, tomou na jabirada Caraca, ia destacar aqui Pintoinha aqui, com essa mirinha aqui, cara Mó roubadinha, viu? Ai, 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 ai Sobe o boneco Caraca, eu quero subir não aqui não Foi todo Todo mundo Ele levantou, cara E comprou os amigos, nossa, deixei muito Aqui em cima Morri Ai, 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 que beleza, viu? Vai morrer pro gás também Ih, que céu, infeliz, né, cara? Eu acho que tava de lado e os amigos Morreram, perdemos a partida não, né? Ah, tá O GMG e ganhamos Falta apenas uma criaturinha Adeus mundo Vai levantar Vai levantar? Vai levantar Ai, 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 que da hora Cara, easy demais, cara E aí, ai, o потрão Bom dia